Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias, eu sou Nailson Castro e esse é o Boletim Norte em um minuto. A transmissão do jogo entre Flamengo e Fluminense decidindo o Campeonato Carioca de 2020, feita pelo SBT aqui no Amazonas pelo Grupo Norte, foi o assunto mais comentado do Twitter em todo o mundo neste dia 15 de julho. Enquanto o Flamengo manteve a hegemonia no Campeonato Carioca, o sistema brasileiro de comunicação quebrou uma hegemonia que já durava mais de uma década e mostrou dois dos maiores clubes do Brasil ao vivo. Essa transmissão deu a maior audiência em várias capitais para o SBT, entre elas Manaus, São Paulo e Rio de Janeiro. Durante o jogo entre Flamengo e Fluminense foram identificadas diversas aglomerações nas quais nem todas as pessoas estavam utilizando máscaras, como determina a Organização Mundial de Saúde. Hoje é preciso enfatizar que a Fundação Oswaldo Cruz identificou no Amazonas pelo menos três tipos de coronavírus, o que aponta para uma possível reinfecção por parte de quem já foi acometido pela doença. Quem teve pode ter novamente, por isso é preciso utilizar máscaras, álcool em gel e manter a distância e o isolamento social sempre que possível. E o Amazonas Futebol Clube, time fundado em 2019, campeão da Série B do Campeonato Amazonense e primeiro colocado na competição Série A de 2020, que foi interrompida pela pandemia, vai lançar na sexta-feira, amanhã, às três horas da tarde, na sede da Federação Amazonense de Futebol, o projeto Futebol de Base, que vai ajudar as escolinhas de futebol da capital amazonense e formar uma rede de escolinhas para a formação de jogadores que venham a atender ao profissional no futuro. Os responsáveis que desejam participar desse projeto de base de futebol devem entrar em contato com o Amazonas Futebol Clube. Todas as informações estão no Portal Norte de Notícias, basta clicar no link abaixo. Esse foi o Boletim Norte em um minuto da manhã.